Parou porque, tá cansada, tá cansada Parou porque, era melhor ficar em casa Parou, parou, parou porque, parou porque Só porque eu cheguei agora pra te botar pra descer Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer O Didi Rodrigo Dantas e o MSDG O Didi Rodrigo Dantas, o Didi Rodrigo Dantas O Didi Rodrigo Dantas e o MSDG O Didi Rodrigo Dantas e o MSDG Rodrigo Dantas toca, a bunda dela mexe Ela joga de costa, rebolando ela desce Desce, 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 desce Com a mão ela fuma e a outra ela bebe Com a mão ela fuma e a outra ela bebe Com a mão ela fuma e a outra ela bebe Com a mão ela fuma e fuma A nossa não se apaixona A nossa não se apaixona Vem jogado forte Porra, dragodatas A nossa não se apaixona A nossa não se apaixona Vem jogado forte Porra, dragodora Dramodora, dragodora, dragodora Dramodata, DJ Mack na produção Segura o Pocadão Segura o Pocadão 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 Pocadão